Eita meus amigos, hoje vamos de esmerilhadeira Bosch 4 polegadas Profissional, o modelo dela é GWS9125S Bosch Cliente trouxe ela, ela está parada totalmente, não está funcionando nada Está aqui na tomada ligar para vocês verem Monofásica Deixa eu tentar ligar aqui só com a mão Está vendo, não deu nem sinal Vamos abrir ela, para ver o que aconteceu Se é induzido, bobina, cabo quebrado, cabo elétrico Cavão, escova de cavão Acompanhe o vídeo aí até o final meus amigos Esse vale a pena viu Que vai ajudar você mesmo a fazer o conserto da sua máquina Vamos para o vídeo Vamos começar removendo Esse parafuso aqui da parte de trás Que é para a gente ter acesso aqui ao interruptor, cabo, as escovas de cavão Removeu Lembrando que esse parafuso é torque É diferenciado Não é estrela, não é fenda Tirou o parafuso, puxou, já vai abrir Olha o poeirão que está aqui Olha só Esse é o pessoal cortando parede Cortando gesso Aí fica essa poeira Isso aqui às vezes até isola As escovas de cavão aqui Aí perde o contato do coletor, do induzido Vamos ver se está chegando corrente aqui nesse cabo Pegar aqui o testezinho Vamos colocar aqui no 110 Para a gente ver se está chegando corrente Que não está Nem aqui Então Vamos pegar aqui o 110 Para a gente testar Direto Aqui está meu cabozinho Vou colocar aqui no 110 Esse teste aqui Eu testo ele para ver se tem Se está chegando energia Apertou a luzinha aqui acende Então vamos colocar aqui para a gente ver Isso Daqui para frente está normal Então o cabo não está jogando corrente Até aqui Aparentemente aqui é o cabo Vamos dar uma olhadinha nele Olha aqui meus amigos Olha o defeito da máquina aqui onde está Deu um curte Ver se dá para vocês ver Que quebrou o cabo Preto, preto Vamos cortar ele Cortar ele Fazer a emenda Para ver se realmente é o cabo mesmo Vamos lá Vamos remover aqui Esse parafuso aqui Do Do prendedor do cabo Isso aqui é o que faz Ele prender o cabo Que é para quando Puxar não vir Vamos soltar aqui Ele do interruptor Outro lado São dois parafusos em estrela Que pega no interruptor Já está solto Agora vamos cortar ele Depois desse quebrado Olha aqui o quebrado A ver se dá para vocês ver Isso Vamos cortar aqui Que é para a gente fazer a emenda Pega uma facazinha Meus amigos Um estilete Vai cortando devagarzinho A capa Muito cuidado Você torce ele aqui Muito cuidado Para não bater no fio Se bater no fio Vai cortar Vai descascar Quando você torce ele aqui Ele Você vai cortando Ele já vai abrindo O segredo é esse É virar ele Exato Olha aí Vamos descascar Deixa eu testar ele aqui No 110 Para ver se Realmente ele estava Quebrado só ali Vamos ver se vai chegar Corrente aqui Isso Está vendo Estava quebrado só ali Naquela parte Agora vamos fazer A emenda Vamos colocar o parafusinho aqui Dar uma torcida Nesses Nesses cabos Que é para Colocar o parafuso Corta essa ponta Que está passando Se você tiver Uma ligada De corte aí É melhor Vamos colocar ele Dá um pouquinho De trabalho Mas Não é impossível Aqui já encaixou Encaixado Já um Esse outro aqui Ele é encaixado Só aqui Embaixo Do Ele tem Esse outro Prendedorzinho Aqui Esse encaixe Encaixou Deixa eu logo Ver se Se está Ficou ligado Direto A máquina Está ligada Direto Acho que Esse interruptor Deixa eu botar Aqui no 220 Acionou Vamos botar o Prendedorzinho Aqui Direto De volta Ele tem Esse encaixezinho Aqui Meus amigos Que é para você Encaixar Aqui Nessa parte Aqui Encaixou Bota no lugar O fio Procura o lugarzinho Certo Dela Vem com o parafuso De volta E só meter bronca Arrochar Aqui Não tem perigo De ele Arrocha Bem Não tem perigo De ele Está vendo De ele voltar E quebrar Quebrar Aqui em outro canto Por causa do movimento Vamos testar Agora De verdade Deixa eu só Encaixar Encaixar Essa Essa tampazinha Para a gente Ter o perigo De levar Um choque Encaixou Vamos botar Aqui na tomada 220 Está bem encaixadinho Vamos ligar Aqui Tem a velocidade Aqui está no 2 Vamos aumentar Aqui é o máximo Da velocidade Vai até o 6 Sai do 1 Vai até o 6 Aí você que escolhe A velocidade Que você quer Aqui está no máximo Vamos abrir ela Todinha Vamos abrir ela Lubrificar o enrolamento Lavar ela todinha Com querosene Trocar a graxa Daqui da frente Já Foi feito Já o conserto Era só O cabo Quebrado Aqui vai ser Passado só A mão de obra Para o cliente 30 40 reais Muito obrigado A todos Se o vídeo Ajudou Um forte Abraço E até o próximo Vídeo Tô Tchau janela